Oi gente, eu de novo, Mari Camilo, pra vocês aqui, né, Mari responde, vou responder mais perguntas, né, do público aí, algumas pessoas me perguntam, pessoas que já me seguem já, querem muito saber se eu tenho canal no YouTube, gente, eu já tenho canal no YouTube, vai lá, pesquisa lá, Mari Camilo, vocês vão me achar lá no YouTube, Mari Camilo, somente, M-A-R-I-Y-C-A-M-I-L-O, Mari Camilo, vocês vão me encontrar lá no YouTube, e também eu vim aqui pra falar uma coisa também, que eu acho que é muito importante, né, devido a escolha das músicas, gente, é com muito prazer, com muito carinho, é com muito amor que eu escolho os cantores, as músicas, eu acho que eles são profissionais, excelentes, bons cantores, bons produtores, empresários, né, tem muitos cantores que são empresários, então é com muito amor, com muito carinho que eu escolho as músicas, do funk ao axé, ao pop, pop rock, ao samba, é, todos os estilos, né, a música dos coreanos, dos brasileiros, dos americanos, tem Jerusalema, que é da África, não conheço tantas músicas desses pais, a Arábia, esses outros assim, mas, esses outros que eu falei aqui, eu curto muito, muito, principalmente o pop, rock, rock, pop, o axé, o funk, não gostava de funk, vou ser verdadeiro, mas hoje em dia, eu gosto muito, devido a Anitta, MC Kevinho, MC Guimê, Alexia, e várias outras, né, Gloria Groove, amo de paixão também, Jojo Toddynho, todas do funk, amo de paixão, todas as cantoras e todos os cantores de funk, né, ó, pop, as músicas dos coreanos, amo muito também, os americanos, Justin Timberlake, Britney Spears, Justin Bieber, B.O.C., gente, aí vai aquele monte de cantores, amo de paixão, né, com muito amor, com muito carinho, com muito orgulho, que eu escolho, escolho, as músicas que eu vou dançar, as coreografias também, nem sempre todas são as originais, mas eu crio as minhas e boto pra quebrar, boto pra dançar, e é isso aí, gente, esclarecendo mais uma coisinha que as pessoas estão me perguntando aí, tá bom? Já tem o meu canal no YouTube, Mari Camilo, se você quiser se inscrever lá, se inscreve, aperta lá o sininho pra ter todas as notificações, pra ficar por dentro de tudo lá no meu canal, gente, beleza? Não é só de dança, tem outras coisinhas a mais lá também, só pra dar mais um, mais um amp no canal, mais um detalhezinho, mas o meu objetivo mesmo é dança, coreografias, ok? Então tá, ó, um super beijo, fica com Deus, até logo, tchau!